E nisso você tem que ter uma curva de aprendizado mais alta. Então não é qualquer um que vai lá chegar assim, ah, eu quero aprender a usar o computador, a máquina hoje, eu vou utilizar ela, antes eu preciso de um conhecimento técnico sobre essa interface. Então essa curva de adaptação e aprendizagem é um pouco maior. Para quem sabe, o dispositivo de entrada é um teclado para esse tipo de interface. Finalmente, a partir dessa evolução, a gente chegou em uma interface gráfica de usuário. Antes da interface gráfica de usuário existia a TUI. A TUI é também uma interface de texto, mas só que por meio de botões também. Mas aí finalmente a gente chegou à interface gráfica de usuário, que é a GUI. Nela, ela é composta por janelas, botões, caixas de diálogos. Para quem desenvolve aqui sabe o que é isso. Então ela já é um pouco, você aperta naquilo lá, ela te dá o evento, te dá a solução e você não precisa ter muito aprendizado técnico também. Essa é a interface ultimamente desenvolvida e usuária. O controle artificial também. Você precisa apertar botões, apertar esses botões para gerar evento. Então essa é uma interface artificialmente. E os dispositivos de entrada aí, é o teclado e o mouse. E finalmente, o que explora o dispositivo Kinect, é a interface natural de usuário. Essa interface, ela é nova. Então a gente vê, para o usuário utilizar ela, exige apenas uma capacidade de interpretar gestos normais. Então você quer mudar de canal da TV, você pega e faz isso. Então essa interface é natural, então o usuário vai interagir com ela naturalmente. Essa é a aprendizagem dela. Então a curva de aprendizagem e adaptação é um pouco mais fácil. Então para o usuário é um pouco mais fácil. Bem, essa... E para desenvolver NUI, design de NUI, se resume em fácil design. Então, simples, natural. Você quer utilizar um objeto, você quer fazer alguma coisa, você dá comando de voz para ela. A interface natural também tem esse meio de dispositivo, que eu vou estar falando aí para frente. E então, ela é para detecção de gestos e detecção de falas. Os dispositivos mais comuns utilizados no NUI, são touchscreens. Touchscreen, quando você vai querer abrir uma janela, abrir uma foto, você faz isso aqui. Então ela, a partir dos seus dedos, ela é uma interface natural. Você vai estar agindo ela naturalmente, simples e falas. E também sensores de movimento, que é o caso do Nintendo UI. Ele utiliza acelerômetros para você, a partir dele, você consegue ter gestos que você vai fazer com sua mão. Você tem também esse tipo de dispositivo para a interface natural. E sensores de áudio, que é um simples microfone, você pode utilizar ele com bibliotecas de... De entendimento desse áudio. Bem, mostrando algumas fotos dos dispositivos que eu falei. Você tem uma câmera comum também, é um dispositivo NUI. Você tem algoritmos de processamento de imagem, que você consegue também transformar esse... Essa interface, esses eventos que o usuário vai digitar, por exemplo... Digitar não, ele vai agir. Por exemplo, o OpenCV tem um jeito de você detectar se ele abriu ou fechou os olhos. Isso pode ser para a interface natural, ele abrir uma janela, entendeu? Enfim, sem resumir, aí tem o Kinect, o PassMove e a barrinha do Nintendo UI. Então, a gente viu essa evolução entre as interfaces, que vai chegar em uma direta, intuitiva e simples. Então, essa é a questão da evolução das interfaces. Então, antigamente tinha uma interface codificada, estrita e difícil. A gente pulou para uma estática, mas só que, porém, limitada. E a gente vai para uma direta, interativa e natural. E consoles, games, com UI, alguns exemplos são a Microsoft com a Xbox, que evoluiu do dispositivo de controle remoto, que era por meio de interação de botões, então é uma interação artificial, foi para o Kinect. A Nintendo partiu para o Wii Movie. E a Sony partiu para o PS Movie, que também é utilizado para a Nui. Bem, eu vou passar um videozinho aqui, que é interessante, para mostrar um pouco dessa evolução. Eu acho que o som não vai... É, acho que faltou o som mesmo. Tinha esquecido do som. Mas, dá para interpretar a evolução dos dispositivos. Ah, é verdade, posso tacar aqui. Pen drive aqui, deu uma falha aqui, vixi. Deu mal contrato no pen drive. Deixa eu ver. De novo. De onde tinha parado. É, acho que o som não vai sair muito alto mesmo. Ah, não está rodando mesmo esse video. Mas, enfim, quem vai ver a minha palestra depois lá, pode dar uma conferida nesse video. Sinto muito, mas... É, passando de fase aí, o dispositivo Kinect. Então, vamos entrar nele, vamos conhecer ele um pouco mais por dentro, etc. O dispositivo Kinect, ele é um hardware. Esse hardware, ele compõe dentro dele um microfone, é um array de microfones. Então, ele fica aqui de baixo, para quem está vendo. Ele fica aqui, posicionado aqui de baixo. E ele possui um status LED, que tem três cores, três, quatro cores. Quatro cores, desculpa. Que você pode botar na sua aplicação, quando tiver tudo ok, tudo sincronizado, parece verde. E... Aqui no centro, a gente vê a câmera RGB. Então, essa câmera RGB é usada para captura de imagens, de cor mesmo. E a gente também tem o motor de passo, que ele é utilizado para movimentar ele na vertical. Acelerômetro dentro dele também, por exemplo. O Kinect se moveu, você também pode detectar isso. E... O mais interessante do Kinect também, é o projetor infravermelho, que fica nesse lado aqui. Esse projetor infravermelho, se você utilizar uma câmera, você consegue ver a projeção dele. E a câmera infravermelho mesmo, que lê a projeção desses pontos, que eu vou estar explicando para frente também. A partir dessas duas câmeras, a gente consegue a profundidade 3D. Então, a projeção do projetor infravermelho, ele atribui pontos. Ele vai jogando pontos, e a partir da câmera IR, detecta essas partes refletidas por ponto, e converte suas intensidades em distância. Então, resumindo a mente, é isso. Ele vai verificando o ponto por uma taxa de frequência, que é uma taxa de 30 FPS, e vai convertendo. E a câmera de profundidade, de infravermelho, você consegue atingir 324 por 240 megapixels. E, enfim, ela vai fazendo essa conversão por bits, e vai jogando, segmentando aí, para ter a profundidade. O Kinect também tem o áudio e o RGB, como eu tinha comentado. O RGB, a câmera RGB, consegue captar por 640, 480, mas na verdade você consegue uma resolução um pouco mais alta com ele também. Mas só que a taxa de quadro vai aumentar, dessa RGB. E, por meio de VGA, uma taxa de 34 segundos nessa resolução aí. E a matriz de áudio consiste em 4 microfones, com cada canal de processamento de áudio de 16 bits e uma taxa de amostragem de 16 kHz. E de hardware, inclui a supressão de ruído de ambiente. Então, ele também tem supressão de ruído. Energia. O Kinect utiliza 12 watts, um pouco mais, 2,5, fornecido pelo USB padrão aqui, que vocês podem ver, para utilização no notebook. No notebook, PC, enfim. Aqui você vê a entradinha e tal. E, para funcionar, aliás, você tem que conectar no USB. Então, um pouco mais dentro dele, aberto, tem esse site aqui, que se chama iFix, que eles desmontam várias coisas, vários iPhones, enfim. Vocês podem estar vendo lá depois. Então, eu venho aqui demonstrando um pouco mais perto aí. E o nome de cada câmera, que você pode também comprar aí pela internet. E aí, a gente vê o motor de passo, é menor que uma moeda aí de dólar, que ele vai fazer essa movimentação vertical. Então, o motor de passo aí. E dentro do Kinect, tem uma tecnologia que a Microsoft comprou, da PrimeSense, que eu vou estar falando no slide próximo, que é a grande mágica, a grande detecção, que utiliza as bibliotecas para sensor de movimento, de detecção de gestos. Que é o PrimeSense PS1080A2. Ele pega tudo isso, tudo isso dos dados, de entrada e saída, e joga dentro dele. E esse processador que faz a mágica. A gente não tem muita informação técnica sobre isso, mas as bibliotecas utilizam esse processador para fazer esse tipo de detecção. Então, o verdadeiro Kinect surgiu do PrimeSensor. O PrimeSensor foi inventado pela PrimeSense. A PrimeSense é uma empresa voltada a essa interface natural, que utiliza a mesma questão brasileiro, que trouxe a ideia para a Microsoft, pegou a referência de design da PrimeSense, está lá no site da PrimeSense, que eles utilizam dentro do Kinect. Então, o PrimeSensor é igualzinho ao Kinect. Igualzinho. Só não tem um motor na vertical. E além do PrimeSensor, a PrimeSense e a ASUS também, viu o mercado de negócio para desenvolvimento de interface natural, e lançou o seu próprio Kinect. Esse Kinect chama Chition Pro. Esse Chition Pro, ele só tem profundidade. Então, ele tem a câmera infravermelha e o projetor infravermelho. E o Chition Pro Live, que lançaram atualmente, ele já possui a câmera RGB e os microfones também. Então, você pode acessar lá no event.asus, e na história da ASUS também. E para conhecimento de preço, a gente vê uma comparação aí. Eu fiz uma pesquisa no Buscapé e na Amazon, que no Brasil, o Kinect, você consegue comprar ele em torno de 500 reais, e nos Estados Unidos, 130 dólares. E o Chition Pro, você consegue achar aí por 150 dólares. E o Chition, você consegue por 200 dólares. E o PrimeSense aí, aproximadamente, eles, acho que não vendem mais, eu consegui essa informação lá dentro da lista. Então, aproximadamente, custa aí uns 200 dólares. O Kinect e a Anui, o que benefícios traz em utilizar o Kinect e a Anui? Os benefícios são amplos. A gente vê aí, que eu citei, áreas como robótica, realidade atual, vigilância, educação, fisioterapia, captura de movimento de pessoas, objetos, rastreamento, captura de vídeo de imagem 3D. A partir do Kinect, você consegue isso pelo projetor infravermelho e a câmera infravermelha. E com RGB também, você faz esse processamento todo, pra conseguir imagens 3D aí com cor. Enfim, desenvolvimento livre. Agora eu vou apresentar um pouco dos frameworks, hoje existentes, livres, né? Pra desenvolvimento com o Kinect. Antes disso, eu vou contar um pouco a história da OpenKinect, que foi a promissora em abrir o Kinect pra conseguir usar os dispositivos dele. Então, o projeto surgiu na corrida pra ganhar acesso ao Kinect no PC. Hector Martin liberou o código da LibriFinect no GitHub. Então, existia um campeonato, onde tinha uma corrida, ganhava X dólares, você, quem conseguisse hackear o Kinect, trazer ele pro PC, aí o Hector Martin foi lá, liberou o código, lançou a LibriFinect no GitHub como GPL. O primeiro commit, isso foi em 10 de novembro de 2010. Então, o Kinect já tava sendo popularizado no console, etc. E em 17 de dezembro, já foi implementado o LibriFinect no Windows, né? Pra utilização e desenvolvimento dele. O OpenKinect é uma comunidade de pessoas interessadas em utilizar ele aonde for. Então, eles querem hackear, usar o Kinect em processadores, a RM, onde for. E vocês podem entrar lá no Google Groups do OpenKinect e na rede IRC da Freenode, no canal OpenKinect. E o código de fonte tá disponível no GitHub lá. Se vocês entraram em openkinect.org, vai tá lá documentação, processo de implementação, etc. E como você pode utilizar a OpenKinect? A OpenKinect, você pode utilizar... Pera aí, eu acho que tem um slide antes... Que apresenta a LibriFinect. Antes de eu falar como você pode usar a LibriFinect, vou apresentar ela melhor um pouco. As imagens de profundidade. Então, a LibriFinect consegue pegar isso, do Kinect. Então, você tem acesso ao dispositivo do hardware e consegue pegar as imagens de profundidade RGB. Motor, você consegue movimentar ele nessa posição vertical. Acelerômetro, como eu falei, você consegue acelerômetro. LED de status, áudio. E também a LibriFinect, você pode utilizar ela pra desenvolver em várias linguagens, como C Sharp, C++, Python, Java, ActionScript 3. E suporte em multiplataforma aí, como Windows, Linux e Mac. Mac. Então, voltando aqui, você pode utilizar o OpenKinect, como você pode desenvolver pra ele? O OpenKinect, como ele é um driver, módulo pra você acessar o dispositivo, você pode utilizar o OpenCV, que eu acho que é a palestra anterior aí do cabelo, falou um pouco também sobre isso. Você pode utilizar ele, algoritmos, detecção, da OpenCV que tem muitos, de detecção de rosto, detecção de muitas coisas, e também usar como tags. Então, a sua imaginação, pode utilizar a LibriFinect do jeito que você quiser. OpenI, vamos lá. A OpenI, é o que está por trás da PrimeSense. Então, a OpenI, a PrimeSense, reconhece o interesse da comunidade de software livre, e sobre o Kinect, e depois de um mês, ela lança, depois da LibriFinect, um mês depois de lançada, em 9 de dezembro de 2010, ela lança os seus drives do PrimeSensor, em LGPL. E depois, ainda, lança só a OpenI Framework, que é a utilizada no PrimeSensor, pra detecção de gestos, que eu vou estar falando mais também pra ela, também em software livre. E após isso, pra não ficar só no PrimeSensor, surgiu um fork do PrimeSensor, pro Kinect. Então, o Avin2 lá, se você procurar no GitHub, você consegue utilizar o driver, usar, dentro da API da OpenI, você precisa ter um driver. Você consegue acessar pro LibriFinect, hoje em dia também, mas, você tem que acessar pela, pela API do PrimeSensor, e aí, por isso que surgiu o fork. e também, hoje em dia, a OpenI viu também, esse lado de interface natural, e tá promovendo iniciativas, campeonatos, etc. Você pode encontrar lá, o pessoal, no Google Groups, também, a OpenI. E aqui, eu vou apresentar, o que a OpenI te oferece. A OpenI te oferece, detecção de gestos da mão, de clique, Então, você consegue, por meio de eventos, da biblioteca, clique, movimento, círculo, detecção do esqueleto. Detecção do esqueleto, se resume, eu vou pular pro próximo slide, em pontos do esqueleto, você consegue pegar, mão, ombro, cabeça, etc. Eles te dão variáveis, XYZ, a partir da OpenI, desculpa, pra, utilizar no seu, na sua pressão, enfim, do jeito que você quiser. Então, você pode trabalhar, com o OpenI, junto com o Kinect, usando o sensor Kinect, o driver, módulo, que vai carregar tudo isso, na sua aplicação. Então, eu vou mostrar aqui, a diferença, entre os frameworks. A Microsoft, hoje, ela, reconheceu também, o interesse, de desenvolvimento, e, não só, na área de, de desenvolvimento, para console, fez, e lançou, só, só, a API, para o Windows. Mas, aí, eu vou mostrar, algumas diferenças, que está, entre o software livre, essas bibliotecas existentes, e a API, da Microsoft, para desenvolver, no Kinect. A primeira, é básica, né? A licença. Então, a licença, da OpenKinect, a PNI, totalmente livre, software livre, e a Kinect SDK, é proprietária, e você não pode usar, o comercial dela. Então, você, tem que brincar, por aí. E o driver, pelo driver, a gente tem, o LibriFinect, para OpenKinect, é o PNI, com sensor Kinect, ou CL Nui, e a Microsoft, Kinect SDK Beta, é a própria, Microsoft API, lá. O Windows, GNU, Linux, você pode utilizar, OpenKinect, OpenNI sim, Microsoft, você só pode usar no Windows. Suporte de câmeras, referência para a Missense, OpenKinect, não tem suporte, mas OpenNI sim, então, você pode usar, as câmeras da Asus, os Kinect da Asus, o Sheetion Pro, e a Microsoft API, não. Uso de vários Kinects, OpenKinect, você pode também, a OpenNI também pode, a Microsoft Kinect, também pode. Enfim, câmera, infravermelho, projetor, básico, também você consegue utilizar. Motor vertical, a OpenNI, a única coisa que não consegue, é utilizar o motor vertical. Áudio, a OpenKinect, está implementado, mas não está, no trunk lá. A OpenNI, não tem áudio, suporte áudio, a Microsoft Kinect, a SDK beta, tem suporte áudio, e detecção de gestos. Então, você pode usar a OpenKinect, como eu falei, é uma biblioteca, um driver, um módulo, você pode utilizar com o PCV. E a OpenNI, você usa com o NIT, que também, a NIT, é uma biblioteca baseada, em um PCV, para a utilização, dessa detecção de gestos, a partir da profundidade. Detecção de esqueleto, a OpenKinect não suporta, porque ela é um driver módulo. A OpenNI sim, a Kinect SDK beta sim, detecção da mão, a OpenKinect não, mas como eu disse, você pode implementar com a OpenCV. A OpenNI sim, a Microsoft Kinect não, você não consegue detecção do clique, mas você pode implementar, de alguma forma. E o analisador de cenas, a OpenKinect não tem, a OpenNI sim, e a Microsoft SDK beta não tem. Agora eu vou demonstrar, para vocês, um pouco, como você pode usar a Libri.finect. Então, você pode dar um git clone, lá do github, baixar, e utilizar a Libri.finect. Para a demonstração, a gente vai usar alguns samples lá. Você utiliza o OpenGL, para mostrar o driver, as câmeras. Aqui a gente tem o exemplo, eles pegaram a Libri.finect, utilizou isso, e tacou em OpenGL os dados. Então, a gente tem a imagem de profundidade, e a imagem RGB. Como eu falei, também a Libri.finect tem suporte, ao motor vertical. Então, você pode utilizar ele, por exemplo, se você quer fazer uma aplicação, que segue a face dele, você pode utilizar. O status LED, aqui na frente, vocês vão ver, que vai mudar de cor. E também tem uma opção, de você ver a projeção, do infravermelho aqui, que não vai aparecer muito bem. Então, a Libri.finect te dá esse suporte aí. Agora, vou mostrar um exemplo da OpenNI. Esses códigos, estão tudo abertos, então você pode pegar para desenvolver, estudar o código, enfim. OpenNI, eu vou mostrar o sample aqui, que é a detecção do esqueleto. Então, E aí Esse código foi escrito em C, está lá na biblioteca Então Ele é um exemplo também que está na biblioteca Eu vou mostrar aqui para vocês Rapidinho a detecção do esqueleto Deixa eu aumentar um pouquinho Deixar aqui em cima Que eu deixei muito posicionado Então aqui é o analisador de cena Ele já conseguiu Meio que pegar minhas pernas aqui Então a partir disso eu consegui Ter o XYZ Na minha perna aqui do meu joelho Do meu pé Enfim, você pode pegar essas variáveis No código e jogar do jeito que você quiser Enfim, tem outros exemplos De você pegar, usar o gesto da mão Você detectar só a mão Se você quer detectar duas mãos Uma mão Está aí dentro dos exemplos Eu vou mostrar um exemplo muito interessante Que é o que é utilizado A OpenNI Com o Ogre Com o Ogre Com o Ogre Esse sample também é em código aberto Então para demonstração mesmo Da utilização das variáveis Que a OpenNI te dá Então você vê aqui Ele pegou meio Deixa eu deixar um pouco mais para baixo Acho que ainda não está Em uma posição legal Ele não está pegando legal aqui Acho que por causa do fundo Também Por causa da profundidade Deve estar atrapalhando a OpenNI E uma evolução da OpenNI também Para quem já utiliza a OpenNI Foi que agora você não precisa mais utilizar Essa posição que era para Trackear o usuário Para pegar a posição dele Então isso daí Foi uma comparação também Com a Windows SDK beta Então você pode chegar na frente dele E ele já detecta seu esqueleto Então a utilização de Ogre Hoje em dia existe Para você utilizar com Unity Com Ogre Com várias APIs De desenvolvimento 3D Um exemplo também Que eu quero mostrar aqui Vamos ver se meu pendrive Não dá nenhuma falha aqui Essa palestra eu fiz no Fizzly também Que lá eu consegui mostrar os vídeos Mas vamos ver alguns exemplos aqui De utilização do Kinect Você pode estar utilizando aí o Kinect Além do console Então a pessoa chega Fica na frente Detecta e joga o O vestido Da pessoa Ela escolhe lá Muda de cor Tira uma foto Essa aí também é uma demonstração De uso do Kinect A questão científica Acadêmica Enfim Você pode utilizar também Para a reconstrução 3D Isso é uma coisa bem interessante também Então o cara andou Com o Kinect Existe um projeto Que chama RGB Demo Que você consegue Escanear Onde você quiser Ele contém Algoritmos OpenCV Para a detecção de coisas mistas Etc Para ir montando a imagem Então a partir disso Ele conseguiu escanear O escritório dele O laboratório dele Questão de fisioterapia Como eu tinha dito também Aqui é um dos primeiros hackers Que tiveram Que fizeram sucesso aí na internet Com a utilização do Kinect Aí ele utiliza o OpenCV Também Tem alguns projetos Que estão em software livre Então você vê aí Esse projeto aqui É muito interessante Que eles Quadricóptero Utiliza em cima O Kinect A partir da detecção de pessoas De objetos Ele vai seguindo a pessoa A NASA também Utilizar O Kinect Uma coisa que eu ia comentar também Deixa eu passar um pouco Aqui para frente Aqui seria um exemplo Como um robô Por exemplo O robô chega Numa sala E tem tags Tags que ele vai detectar Para se ele quer Virar para a esquerda Direita Nessa tag você pode colocar isso Mas a verdade aí foi Para ajudar ele Na visualização Enfim Detecção do olho Aqui a pessoa está parada Consegue Utilização do Kinect E a empresa onde eu trabalho Também desenvolve Aplicações com Kinect Aplicações com Kinect Deixa eu ver se eu consigo conectar Aqui rapidinho Vamos ver se vai Mas quem tiver interesse A Corolarium também desenvolve Esse tipo de projeto Mostrar aqui algumas referências Que eu utilizei Para apresentar essa apresentação E para quem tiver Alguma dúvida Meu e-mail É gustavojordan Arroba Corolarium.com Meu twitter Meu idêntica Vocês também me acham Lá no Planeta Debian Softwarelivre.org Jordan E acho que é isso Alguém tem alguma pergunta Opa Saiu umas matérias Que estão fazendo Uma nova versão do Kinect Que ele tem uma deficiência Para ver de perto Isso procede assim É uma coisa de hardware Ou é algo que dá Uma mudança na firmware Desse Kinect Original Então O Kinect Hoje em dia Você acha na internet Isso é próprio da lente Você consegue diminuir O zoom óptico da lente Então tem acessórios Que te ajudam A diminuir A distância Mas esse outro Kinect É diferente Que eles vão vender Para PC Eu fiquei sabendo Que eu vi comentários Na internet Que não vão criar Um novo Kinect Mas eu fiquei sabendo Que a Asus E a Microsoft Vão criar um notebook Com Kinect Que vai ser voltado Para o PC Mas essa parte De novo Kinect Eu não estou sabendo E uma última pergunta É a seguinte Tem Kinect Que vem junto com o aparelho A porta dele não é USB Existe um adaptador? Existe Esse adaptador Acho que ele custa 30 dólares Se você achar na internet Mercado Livre Ebay Você consegue achar Esse adaptador Até se você entrar No site da OpenI Lá em documentação Eles te ajudam Se você não tem Onde você encontrar Tá bom Obrigado Gustavo Obrigado Mais perguntas? Boa noite Eu peguei a palestra Mais ou menos Um pouquinho depois do começo Não sei se você chegou a mostrar Mas eu vi que vai ter Uma versão do Kinect Que vai ser lançada Para o Windows agora Eu queria saber Como que esses frameworks Que você mostrou Vão se adaptar Para essa versão Porque pelo que eu vi Ele vai ser um pouco melhor Vai ter mais precisão Na hora de captar Os comandos e tal E vai ser um pouco diferente Desse que a gente tem Para o 360 Então Você fala A SDK Ou você fala o Kinect? Não Vai ter um Kinect For Windows Microsoft Geológico Então É Eu fiquei sabendo Muito disso na internet Mas O que eu vejo Alô Alô O que eu vejo é Que o Kinect O que eu estava sabendo mesmo É que a Microsoft Vai juntar isso no Windows Enfim Você vai poder utilizar Esse SDK Mas eu não soube também Acho que foi a mesma pergunta dele Sobre o novo Kinect E eu tentei Pesquisar isso Porque eu ouvi falar Não vi imagens Nem design Nem nada Eu ouvi falar também Mas Em blogs O que eu vi mesmo Com precisão É que eles vão fazer Junto com a ASUS Um Kinect Para o Laptop Sabe Já implementado Alguma mais pergunta Aí Pergunta Pergunta Na verdade Minha pergunta Já foi feita Mas Por exemplo A Microsoft Lançou agora O Kinect Para o Windows E tal Você acha Na sua opinião Que isso aconteceu Sei lá Porque Já A O Kinect Para o PC Mas já há anos Ele funciona no PC Por essas alternativas Então Você acha que ela fez isso Por medo De Sei lá Já estão fazendo Alguma coisa Que A gente está lançando agora Alguma coisa que já existe Foi por pressão Ela já tinha Isso desde o começo Um dia a gente vai lançar Por que você acha que foi? Então Eu não posso afirmar Nada contra a Microsoft Mas Eu acho que ela deve ter Foi natural isso É Naturalmente Ter visto que A grande Camada de desenvolvedores Tem interesse em desenvolver Para esse novo tipo de interface E procuram dispositivos Para desenvolver para ele Então A Microsoft Viu esse mercado Aí Mas O Kinect Ele já era aberto Assim Para pesquisadores Lá de Redmond Então Tinha já gente Desenvolvendo Com a Com a SDK Lá A beta deles Enfim Aí já tinha Um processo de desenvolvimento Mas é claro Eu acho que a Microsoft Deve ter visto O interesse do pessoal E foi lá E lançou a SDK Tá certo Obrigado Mais alguma pergunta Aí Boa noite Boa noite Eu queria perguntar Como é que está sendo aplicado O uso do Kinect Desses frameworks De código aberto Para o desenvolvimento Independente de jogos Se está valendo Se já Existe alguma coisa Envolvendo o uso do Kinect Em desenvolvimento Independente de jogos Se vale a pena Investir no uso Do Kinect Do jeito como ele está agora Para desenvolver Alguma coisa Para desenvolver Utilizá-lo como Uma interface Para jogos independentes Ou se é mais interessante De esperar uma nova versão Etc E tal E Só para finalizar Uma última pergunta No uso das interfaces Que tem no No OpenKinect Que você falou Se existe alguma diferença Entre elas Em relação às próprias Linguais Se algumas deixam de acessar Algumas Algumas funções E outras não Tipo em relação C Sharp C++ E etc Boa noite Então Recapitulando Sua pergunta É a questão De A última pergunta É Do uso de games Desenvolvimento de games Na área de desenvolvimento de games A gente vê muito Desenvolvedor Publica No Youtube Publica fotos Imagens De desenvolvimento Para games Mas existe Uma grande corrida Também Para desenvolvimento de games Além do console Do Xbox Entendeu? Para PC Empresas Que vem Em área de expo Como o Campus Party Pode vender isso Ou mesmo Para É que assim Não existe tanto conhecimento Vai ter agora Com a Microsoft Lançando Para o Windows E assim Vai atingir Bastante gente Então Acho que a partida Vai ser Bem conhecida Mas em questão De framework Para você Desenvolver Para jogos Eu acho que A OpenIT Oferece O que você precisa Assim Ou você implementa Entendeu? A OpenCV Está aí Também Para te ajudar A Artokit Então Eu acho que é assim Depende de você mesmo E a questão de frameworks Eu acho que está bem completa E ela vai evoluindo De acordo Com cada uma E questão de linguagem De wrappers Você vê que Tem bastante funções Em todas Porque a maioria das vezes Joga para Socket C Para C Entendeu? Enfim Aí você consegue ter acesso De tudo Acho que Só Responde Beleza Alguma pergunta mais aí? Acabou? Acho que Sei lá Se estou tomando Boa noite É Eu Eu não Eu não sou Programador Eu não sou Programador Mas trabalho Com Game & Gears Hoje em dia E Eu queria saber Qual é o grau De dificuldade Para programar Essas interações Gestos Onde é que você Faz essa programação E até Eu queria aproveitar Esse momento Para saber Se alguém Aqui já manja um pouco Para depois Fazer uma conversinha Depois Então eu queria saber Qual é o grau De dificuldade Para programar Isso aqui Até queria participar Da sua Da sua oficina Depois também A questão De utilização Das variáveis Por exemplo Qual a OPNI Eu posso te dizer Assim Pode ter um certo Nível Técnico Você tem que ter Uma noção Básica De programação Para você Conseguir Para exemplo Você quer fazer Uma aplicação Básica Que lê Essas variáveis De um arquivo TXT Com esses Samples Que tem Você consegue Pegar elas E jogar Dentro de um TXT Que vai ler Ou outro Programa Vai ler Enfim Ou você pode Desenvolver Nativamente Com C Mas depende Você tem que ter Um conhecimento Técnico Razoável Mas Os samples Estão aí A comunidade Estão aí Para te ajudar Acho que O pessoal Ajuda muito Entre si Lá Tem muitos Exemplos Na internet E Qualquer Outro No Brasil Você fala De encontrar Ah Eu não Não conheço Muita gente Mas Existe alguns Desenvolvedores Brasileiros Lá Que eu Acompanho Na lista Que Tem bastante Se você procurar Lá Falar que você É brasileiro Vai aparecer Brasileiro Lá Que pode te ajudar Mas não existe Nenhum encontro Assim Comunidade brasileira Até na época Quando eu Estava conhecendo O projeto Também queria Encontrar Mais brasileiros Eu vi uma Dificuldade aí Eu acho que é Interessante Uma pessoa Se reunir E criar Open Brasil Open Kinect Brasil E a questão De desenvolvimento Por exemplo O acesso De câmera De hardware De câmera De aceleramento Essas coisas Desenhar RGB Em OpenGL Assim Aí você Precisa Um conhecimento Um pouco Mais técnico Também Acho que Seguém mais Pergunta Você comentou Aí Sobre a Integração Com OpenI E eu vi Que a maioria Das linguagens Eu posso Trabalhar Com Java E com C Sharp Ou é só C E assim Vamos Para eu ler Como você falou Ele grava tudo No arquivo texto A comunicação É Porta serial A biblioteca Te dá Essas variáveis Você faz As variáveis O que você quiser Você pode importar Do jeito que você quiser Por meio de socket Por meio de Arquivo texto Enfim E a outra Pergunta Era Com ele Com o OpenI Hoje em dia A gente vê Ser mais Mais Java Também Tem Bastante Gente Utilizando Eu vi Que tem Uma Oficina Marcada Para amanhã Sobre o OpenConnect Eu queria saber Se precisa ter Alguma coisa Instalada Conhecimento Em qual Linguagem O único requisito É utilizar Linux A gente vai Começar Do zero E eu vou Apresentar Em C E C++ O código É Para quem tiver Windows Pode ir lá No install fast E botar Ubuntu Debian Blackware O que seja Já tem que ter Instalado Um programa Que Faça Acho que só Só Então é isso Amanhã Estou convidado Para a oficina Está lá Na agenda Vai ser Ali Naquela Exposição E vou Começar do zero Vou instalar As bibliotecas Com vocês Vou mostrar Os samples Vou Ajudar Vocês Jogar No arquivo Texto O horário Se não me engano É às 16 Eu não estou Sabendo O horário De 15 Para 5 15 Para 5 Às 16 25 Eu acho Que é isso Valeu Pessoal Muito obrigado De um De um De um De um Existe